oi 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 aqui é o mais bruxo e nós voltamos com mais agraria os quais não fiz nada não depois de tempo não fiz nada na verdade é continuar enchendo isso aqui é enquanto nós não automatizar que vai faltar tem que buscar mais embaixo enquanto eu não automatizar aqui no fonúcia tem que automatizar então deve estar isto não precisei de na verdade agora o machado ele pouquinho não dá pra ver mas ele corta um pouco mais rápido e cada vez que eu conseguir fazer ele subir de nível ele vai ficando melhor e melhor melhor e se eu não me engano posso estar enganado falando besteira mas eu acho que eu não tô falando besteira eu jogo demais isso aqui é musgo 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 que é o que ele falou que mos onde está escrito mos aqui não tá deixa eu ver não tem lugar nenhum mas ele falou aquela hora que o machado era de mos é o musgo pode ver que o cabinho é verde né musgo é auto reparo auto reparo auto reparo auto reparo quer dizer quer dizer machado vai se auto consertar isso isso plástico agora sim é assim que é plástico é assim o plástico 614 para muito bem já consigo fazer mais um aqui já posso entregar a missão ou abriu outra coisa ali plástico já sei fazer folhas de plástico e eu vou ganhar essa besteira aqui e vou escolher estou escolhendo sempre a segunda e eu falei que ia fazer ru pera aí sifter é isso que eu quero eu tenho que fazer um fishe neto única coisa diferente é o fishe neto que é feito com esse aqui tá fácil é só vim aqui eu vou fazer primeiro então o fishe neto é muito bem agora vou fazer o sifter se eu não me engano é isso não e não era o sifter que que é o problema dele ele te dá esse mega ele é se produz se você tiver folha se produz aqui em altíssima quantidade então tá guarda-bolsa ela é uma bolsa good guarda-bolsa esse aqui ó eu vou ter que fazer não tem escolha eu vou ter que fazer um baú porque agora é o baú da maricultura da maricultura quer dizer eu tenho que ter água mexer com fazer um lago poderia ser aqui no meio que eu achei que eu ia fazer um lago aqui no meio mas eu acho que ainda vou fazer então vou botar aqui o baú que vai mexer com isso aqui ó maricultura o sifter vai pular coisa aqui jorrar coisa pra cima assim vamos lá tá faltando essa varinha de pescar lá provavelmente vai mexer com peixe lá porque é água eu vou precisar de muita água lá não vou mexer ainda agora mas já sabe que tem que rolar uma história de pescaria aqui muito bem terra quero terra nossa beleza muito bem beleza aqui termino esse termino esse termino esse o que que acontece se eu passar carne podre aqui no sifter nada né nossa explode de bait deve dar a mesma coisa então tá bait eu já tenho muita peraí é vamos ver se é isso aqui é numérico 32 vai me dar 32 nossa 32 é isso mesmo é numérico não mariculture cadê mariculture então já tem muito isca trocentas mil isca aqui só tem mais três blocos de terra né então ele sobrou ali um pouquinho então tá então o que tá me parecendo aqui que eu tô vendo é eu vou ter que gastar mesmo pra fazer cada um dos itens aqui que eu preciso começando primeiramente por ferro preciso de uma que pega folha ali vou começar com o ferro vou começar com o ferro muito bem é é fez o sifter já peguei esse daqui vai ser difícil que eu vou ter que fazer uma pedra diferente aqui que eu tô que lembrar como é que ela faz se eu não me engano é cascário então preciso queimar cascário cascário com areia isso junta cascário e areia tem que ler aqui tem que ter cascário e ainda tem que ter clay tem que ter tem que ter é argila pois é muito bem essa é difícil essa daqui vai ser mais ouça ainda essa já é mais fácil autobroer já vai ter que olhar pra ela aí e essa daqui como que eu consigo isso aqui? um engine force ah precisa de muita tá impossível se eu conseguir vai crescer mushrooms spawner enderman nossa place is sand beach water então tem que ter beach water will make so sand nossa senhora tá me dizendo ali me disse que se eu botar areia é pior que pra botar areia tem uns itens que tão demais né igual essas aqui começando a a lotar meu inventário mas vamos lá se eu colocar areia num balde que tem a água de bruxa vai sair só o sand e pra conseguir água de bruxa eu não posso fazer outra coisa a não ser quebrar areia pra receber em vez de receber cacau ouro níquel e prata eu tenho que receber ancient spores que que significa da sombra limestone significa que eu vou ter que ficar peneirando areia aqui peneirando areia mas meu amigo pra fazer areia eu preciso de cascalho que eu preciso de pedra que eu preciso de terra então agora nesse momento eu preciso produzir terra produzir terra com eficiência com eficiência fiz o canteiro errado lá né esqueci completamente do nu será que vai pegar a madeira de baixo? não pronto agora eles vão nascer eu não tenho não adianta se tivesse um peixe eu teria um gato agora já eu acho que o peixe tá lá atrás então agora se eu conseguir um esporo eu vou botar um esporo aqui aqui vai ficar rosa não vai ficar vai parecer micélio e aí eu vou botar um balde vai chover vai encher d'água e eu vou ter o que ele está pedindo lá a missão que ele está pedindo é exatamente isso humm que mod legal que replanta muito bem muito bem muito bem tomara que o melão apareça eu já estou um pouco mais tranquilo que que é aquilo que glitch é esse cara então agora eu acho que eu vou ter que fazer eu vou ter que fazer o seguinte é subir e descer com carne podre subir e descer com carne podre tudo bem vem aqui muito bem será que alguma tem? aqui 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 nossa que pancada que pancada ah não peguei o peixe para jagotirica mas tudo bem ela vai spawnar ali aqui foi bobeira minha de não ter pensado que o negócio vai ter que ter um lugar aqui muito bem muito bem muito bem e eu só trouxe uma terra perdi perdi a perdi a perdi não não perdi não está aqui atrás não vou botar não é possível vou botar aqui ó 6 né 1,2,3,1,2,3 muito bem tudo bem ali vai virar plástico aqui tem que virar pedra né que eu tenho que fazer que eu estou desesperado então tem que arrancar isso aqui e fazer pedra desesperado para pedra e mais ainda para os melancia que eu preciso de terra e não pedra então vamos lá três preciso de mais três é fazer um pão aqui guardar essa carninha e depois tem que fritá-la aqui está virando plástico não posso peneirar isso aqui de forma alguma e eu preciso estar com não tenho tudo bem mas já sabe o que eu tenho que fazer e aí eu volto com vocês quando já tiver feito isso tudo falou galera até mais bye bye see you later e amanhecendo o dia e tchau e aí